A noite me deixa sozinho, eu não digo nada Pento e pé só retorna quando é madrugada Chama nossa vida de inferno, parece bondade Ciúmes me comem por dentro, é a pura verdade Rosto marcado, corpo cansado, não durmo direito Oh yes, fogo cruzado, pra todo lado, ferindo meu peito Rosto marcado, corpo cansado, não durmo direito Oh yes, fogo cruzado, pra todo lado, ferindo meu peito Se lembras do tempo em que a gente curtia de tudo Um era outro, era um sentimento perfeito O tempo que tudo desgasta, mudou nossa vida Coração que batia de amor, hoje é uma ferida Rosto marcado, corpo cansado, não durmo direito Oh yes, fogo cruzado, pra todo lado, ferindo meu peito Rosto marcado, corpo cansado, não durmo direito Você conta pras outras amigas, que eu não tô com nada E casamento é uma fria e vive cansada No entanto, nos bailes da vida, você não disfarça Antes de chegar em casa, não sei onde passa Rosto marcado, corpo cansado, não durmo direito Oh yes, fogo cruzado, pra todo lado, ferindo meu peito Rosto marcado, corpo cansado, não durmo direito Oh yes, fogo cruzado, fogo cruzado, ferindo meu peito Rosto marcado, corpo cansado, não durmo direito Oh yes, fogo cruzado, pra todo lado, ferindo meu peito A gente briga por qualquer baboseira A gente briga, até por brigar Brigar assim, não é brincadeira Existe alguma coisa no ar A gente briga, feito gato e cachorro A gente vive, na maior confusão Qualquer dia, é disso que eu morro Sou candidato, sou candidato à hipertensão Você me arranha feito uma fera Eu bem por isso feito um leão Parece até coisa feita Parece feitiço ou coisa ruim Mas quando é noite na cama A gente se ama, é sempre assim Parece até coisa feita Parece feitiço ou coisa ruim Mas quando é noite na cama A gente se ama, é sempre assim A gente briga por qualquer baboseira A gente briga, até por brigar Brigar assim, não é brincadeira Existe alguma coisa no ar A gente briga, feito gato e cachorro A gente vive, na maior confusão Qualquer dia, é disso que eu morro Sou candidato à hipertensão Você me arranha feito uma fera Eu bem por isso feito um leão Parece até coisa feita Parece feitiço ou coisa ruim Mas quando é noite na cama A gente se ama, é sempre assim Parece até coisa feita Parece feitiço ou coisa ruim Mas quando é noite na cama A gente se ama, é sempre assim Parece até coisa feita Parece feitiço ou coisa ruim Mas quando é noite na cama A gente se ama, é sempre assim Um dia desses, acordei indignado Achando estranho, essa tal situação E resolvi buscar no fundo do passado Para fazer uma simples comparação O que é mais importante É ser doutor ou ser peão É só rever no dicionário do sertão O que é mais importante É ser doutor ou ser peão É só rever no dicionário do sertão O doutor vive curtindo a cidade grande E o peão no campo tem tranquilidade Na mesma foto colocada lado a lado A gente vê a diferença de idade O doutor ficando velho e o peão na mocidade Montando em torre e arrastando multidão O suor corre no sangue e valoriza a profissão Eu quero ver quem tem mais forte o coração O doutor vive reclamando de estresse Essa palavra não existe proteão Nem o cansaço da campina do cerrado Vai conseguir tirar sua satisfação A água que o peão banha O doutor tem que tomar Depois que corre do riacho pra tratar E o que é mais importante É ser doutor ou ser peão É só rever no dicionário do sertão O que é mais importante É ser doutor ou ser peão É só rever no dicionário do sertão O doutor tem sempre mais conta pra pagar É água, luz e o carro sempre a prestação Já o peão mostra como economizar Tem lamparina e muita lenha no fogão Um cavalo não galaga para a boiada tocar E um berrante pra vencer o celular E o que é mais importante É ser doutor ou ser peão É só rever no dicionário do sertão O que é mais importante É ser doutor ou ser peão É só rever no dicionário do sertão A água que o peão banha O doutor tem que tomar Depois que corre do riacho pra tratar E o que é mais importante É ser doutor ou ser peão É só rever no dicionário do sertão Um cavalo não galaga para a boiada tocar E um berrante pra vencer o celular E o que é mais importante É ser doutor ou ser peão É só rever no dicionário do sertão 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 Que eu vou ficar sem você Enquanto eu viver Estarei te esperando Não sei se é hoje Não sei amanhã Sei lá até quando Que eu vou ficar sem você Enquanto eu viver Estarei te esperando Não sei se é hoje Não sei amanhã Sei lá até quando Que eu vou ficar sem você Enquanto eu viver Estarei te esperando É impossível, meu amor É impossível Essa distância Que existe entre eu e você É impossível, meu amor É impossível Eu não consigo Mais te esquecer Todas as vezes Que eu me sinto abandonado Sem ter você ao meu lado Fico triste a sofrer Vem, ser escrava dos meus carinhos Eu não posso viver sozinho Meu amor, eu amo você É impossível, meu amor É impossível Essa distância Essa distância Que existe entre eu e você É impossível, meu amor É impossível Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo viver sozinho Eu não consigo viver sozinho Meu amor, eu amo você Todas as vezes Muitas as vezes Eu me sinto abandonado Sem ter você ao meu lado Fico triste a sofrer Você tem um sorriso lindo amor Eu quero te amar Eu quero te amar Você tem um sorriso lindo amor Deixa, deixa eu te abraçar Deixa, deixa eu te abraçar Seus olhos azul por do mar Brilham como um luar Lá no paraíso Eu quero te amar loucamente Eu quero sentir o seu calor Vem meu amor Vem meu amor Contigo, eu quero te amar Vem meu amor Vem me amar Contigo, eu quero te amar Você tem um sorriso lindo amor Eu quero te amar Você tem um sorriso lindo amor Deixa, deixa eu te amar Eu quero te abraçar Você tem um sorriso lindo amor Eu quero te amar Você tem um sorriso lindo amor Deixa, deixa eu te abraçar Seus olhos azul por do mar Brilham como um luar Lá no paraíso Eu quero te amar loucamente Eu quero sentir o seu calor Vem meu amor Vem meu amor Contigo, eu quero te amar Vem meu amor Vem me amar Contigo, eu quero te amar Vem meu amor Vem meu amor Contigo, eu quero te amar Vem meu amor Vem me amar Contigo, eu quero te amar Vem meu amor Sentado aqui na mesa desse bar Estou sozinha e ela nada de chegar Eu fico triste Eu fico triste Vejo os minutos que já foram passados Além do nosso horário marcado Amor Amor não desiste Só o silêncio eu vejo o tempo se passando Só a bebida que está me consolando Dessa ansiedade Dessa ansiedade ela nada de chegar Mostro pro mundo que eu estou apaixonado Estou amando um coração errado Que nunca me amou e só quer me maltratar Mostro pro mundo que eu estou apaixonado Estou amando um coração errado Estou amando um coração errado Que nunca me amou e só quer me maltratar Eu vou beber Pra afogar a dor Aonde está você Meu grande amor Que já se foi a noite E amor o dia vem E eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem você meu bem E eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem você meu bem Eu vou beber Pra afogar a dor Aonde está você Aonde está você Meu grande amor Que já se foi a noite E agora o dia vem E eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus carinhos Sem você meu bem Eu vou beber Eu vou beber E eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus carinhos Sem você meu bem E eu estou sozinho E eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem você meu bem Me lembro e tenho saudade Da pequenino Da pequenina cidade Onde eu te conheci Record do nosso passado Choro e sofro calado Pois vejo que te perdi Vai um dia Vai um dia Vai um dia Vai um dia Outro vem Já faz alguns anos Também Não me esqueço De você Hoje ainda vivo Sozinho Percorri Percorri muitos caminhos Percorri muitos caminhos Mas não encontrei ninguém Ninguém para tirar a dor Que você deixou Alguém quer me consolar Se me desse amor Ou será que o seu coração Não tem sentimento Não sabe o que é amor O que é sofrimento Não sabe apaixonar Não sabe viver Te amo, te quero, te adoro Preciso te ver Te vejo chegando em meus braços Sorrindo pra mim Eu grito amor, te quero, te adoro Preciso te ver Te vejo chegando em meus braços Sorrindo pra mim Eu grito amor, te amo, te amo Adoro você Eu vivo no sono profundo E um sonho sem fim Vai um dia, outro vem Já faz alguns anos também Não me esqueço de você Hoje ainda vivo sozinho Percorri muitos caminhos Mas não encontrei ninguém Ninguém para tirar a dor Que você deixou Alguém quer me consolar Se me desse amor Ou será que o seu coração Não tem sentimento Não sabe o que é amor O que é sofrimento Não sabe apaixonar Não sabe viver Ou será que o seu coração Não tem sentimento Não sabe o que é amor O que é sofrimento Não sabe apaixonar Não sabe viver Te amo, te quero, te adoro, preciso te ver Te vejo chegando em meus braços, sorrindo pra mim Eu grito amor, que te amo, adoro você Eu vivo num sono profundo e um sonho sem fim Te amo, te quero, te adoro, preciso te ver Te vejo chegando em meus braços, sorrindo pra mim Eu grito amor, que te amo, adoro você Eu vivo num sono profundo e um sonho sem fim Te amo, te quero, te adoro, preciso te ver Te vejo chegando em meus braços, sorrindo pra mim Eu grito amor, que te amo, adoro você Eu vivo num sono profundo e um sonho sem fim Eu vivo num sono profundo e um sonho sem fim Eu vivo num sono profundo e um sonho sem fim Fala coração apaixonado Tudo que você sente por mim Explode coração amargurado E põe nessa tristeza um fim Não quero ouvir você se lamentando Dizendo que de tudo sou culpado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Tira do teu peito essa amargura E sai de uma vez da solidão Eu quero um amor cheio de ternura Sorria para mim coração Você tem que entender que eu te amo E que jamais pensei em traição Meu amor, acredita, eu não te engano É seu, somente seu, meu coração Meu amor, acredita, eu não te engano É seu, somente seu, meu coração Fala coração apaixonado Tudo que você sente por mim Explode coração amargurado E põe nessa tristeza um fim Não quero ouvir você se lamentando Dizendo que de tudo sou culpado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Não gosto de ver você chorando, para coração apaixonado Eu quero uma salada de amor, para matar esse desejo Eu sinto por amar, eu quero uma salada de amor Seja ela qual for, eu quero mesmo é variar Uma loira e uma morena, isso só vai fazer bem E se pinta uma mulata, essa eu quero também Uma ruiva bronzeada, acaba de completar E está feito a salada, agora eu vou saborear Eu quero uma salada de amor, para matar esse desejo Eu sinto por amar, eu quero uma salada de amor Seja ela qual for, eu quero mesmo é variar Uma loira e uma morena Isso só vai fazer bem, e se pinta uma mulata Essa eu quero também, uma ruiva bronzeada Acaba de completar, está feito a salada Agora eu vou saborear Eu quero uma salada de amor, para matar esse desejo Que eu sinto por amar, eu quero uma salada de amor Seja ela qual for, eu quero mesmo é variar Eu quero uma salada de amor, para matar esse desejo Eu quero uma salada de amor, para matar esse desejo Hoje eu encontrei chorando, quem no passado sorria de mim Mal não foi o meu espanto, quando vi você, correndo ao meu encontro Com os olhos azustados, sem dizer mais nada, logo me abraçando Com muito cuidado eu fui, enxugando aos poucos, seu rosto molhado Foi quando você me disse, que eu ainda era o seu bem amado Hoje eu encontrei chorando, quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando, quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando, quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando, quem no passado sorria de mim Eu sempre dizia que, tudo que se faz, aqui mesmo se paga Mas você jamais me ouviu e prefere seguir, seu caminho errado Agora você vem dizendo, que ainda a minha alma está arrependida Desculpa, desculpa mas agora é tarde, eu tenho o amor, que é a minha vida Hoje eu encontrei chorando, quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando, quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando, quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando, quem no passado sorria de mim Tá gostoso demais Essa vocês conhecem, essa vocês conhecem E agora eu quero ouvir a voz de vocês Todo mundo cantando junto comigo Que a festa vai ficar muito mais bonita Bom demais Bom dia, bom dia, bom dia Quero sair com você, quero sair Quero sair para a gente conversar Transar com o papo de amor, é coisa assim Quero você pra mim, precisamos namorar Vamos tomar um chupinho ali no bar Tomar um vinho ou o que você quiser Eu estou louco, apaixonado por você Não me deixe se sofrer, ninguém aqui no mulher Você tem um remédio que cura Bom dia, bom dia, ditana jura Você tem um remédio que cura Bom dia, ditana jura Você tem um remédio que me cura, bundinha de palmajura Você tem um remédio que me cura, bundinha de palmajura Você tem um remédio que me cura, bundinha de palmajura Quero te amar de todo jeito, meu amor Eu quero com a mão, onde está o meu prazer Não me deixa se sofrer, meu querido é solidão O que é burda com você aí guardado, é um pecado a gente não aproveitar Guardar isso pra que a gente morra até a fome Não me deixe passar fome, menina, bambamunhanhá Você tem um remédio que me cura, bundinha de palmajura Só você, só você Você tem um remédio que me cura, bundinha de palmajura Você tem um remédio que me cura, bundinha de palmajura Você tem um remédio que me cura, bundinha de palmajura Você tem um remédio que me cura, bundinha de palmajura Hoje em dia está tudo diferente A tecnologia se modificou Pra se guardar segredo não se usa mais a mente É tudo na base do computador Hoje em dia está tudo diferente A tecnologia se modificou Pra se guardar segredo não se usa mais a mente É tudo na base do computador O computador ele é muito inteligente Ele faz tudo facilmente, só precisa digitar Mas computador não namora nem escuta Pois computador não fala, computa O computador ele é muito inteligente Ele faz tudo facilmente, só precisa digitar Mas computador não namora nem escuta Pois computador não fala, computa Hoje em dia está tudo diferente A tecnologia se modificou Pra se guardar segredo não se usa mais a mente É tudo na base do computador Hoje em dia está tudo diferente A tecnologia se modificou Pra se guardar segredo não se usa mais a mente É tudo na base do computador O computador ele é muito inteligente Ele faz tudo facilmente, só precisa digitar Mas computador não namora nem escuta Pois computador não fala, computa O computador ele é muito inteligente Ele faz tudo facilmente, só precisa digitar Mas computador não namora nem escuta Pois computador não fala, computa Voici em mim aqui Já fui o rei da vaquejada no sertão Já levantei muita poeira e morão Só não tive a mulher que eu desejava Pois ela era a rainha da vaquejada Mesmo sendo o melhor dos peões Não consegui um beijo daquela princesa Meu coração bateu forte acelerado Pois ela nem ligou que eu estava apaixonado E hoje sigo pelo meu caminho Contando estrelas porque sou um sonhador Na madrugada entre os laços da saudade Já me tornei um prisioneiro deste amor Sou campeão de rodeio e poesia Mas o destino me fez essa traição Fui derrotado no amor que eu queria Então por isso eu cheguei a essa conclusão E o homem cresce na intenção de ser feliz E sempre diz que consegue o que quer Mas ele esquece que o dinheiro compra tudo Só não cumpre o coração de uma mulher O homem cresce na intenção de ser feliz E sempre diz que consegue o que quer Mas ele esquece que o dinheiro compra tudo Só não compra o coração de uma mulher Já fui o rei da vaquejada no sertão Já levantei muita poeira e morão Só não tive a mulher que eu desejava Pois ela era a rainha da vaquejada Mesmo sendo o melhor dos peões Não consegui um beijo daquela princesa Meu coração bateu forte acelerado Pois ela nem ligou que eu estava apaixonado E hoje sigo pelo meu caminho Contando estrelas porque sou um sonhador Na madrugada entre os laços da saudade Já me tornei um prisioneiro desse amor Sou campeão de rodeio e poesia Mas o destino me fez essa traição Fui derrotado no amor que eu queria Então por isso eu cheguei a essa conclusão Que o homem cresce na intenção de ser feliz E sempre diz que consegue o que quer Mas ele esquece que o dinheiro compra tudo Só não compra o coração de uma mulher O homem cresce na intenção de ser feliz E sempre diz que consegue o que quer Mas ele esquece que o dinheiro compra tudo Só não compra o coração de uma mulher Música É lamba, é lamba, é lambada Ai vamos comemorar Remexendo gostoso O som não pode parar Hoje a noite está linda Boa pra gente dançar Ai vai mexendo gostoso Com esse jeito manhoso Eu quero te conquistar Toca o lambadão pra mim Hoje a noite é nossa e eu estou afim Hoje a noite é nossa e eu estou afim É lamba, é lamba, é lambada Ai vamos comemorar Remexendo gostoso O som não pode parar O som não pode parar Hoje a noite está linda Boa pra gente dançar Ai vai mexendo gostoso Com esse jeito manhoso Eu quero te conquistar Toca o lambadão pra mim Toca o lambadão pra mim Toca o lambadão pra mim Hoje a noite é nossa e eu estou afim Toca o lambadão pra mim Hoje a noite é nossa e eu estou afim Eu fui num pó gostoso na casa de Gabriela Todo mundo gosta dela A casa tava cheia do terreiro a janela Todo mundo gosta dela Da criança ao adulto todos conhecem ela Todo mundo gosta dela O porro tá animado O porro tá animado a turma no rela rela Todo mundo gosta dela Gabriela, Gabriela Todo mundo gosta dela Gabriela, Gabriela Todo mundo gosta dela Todo mundo divertiu e comeu na casa dela Todo mundo gosta dela Eu tomei um mochotó e tirei gosto como ela Todo mundo gosta dela O cimbal puxava o pole e cantava ali a Valéria Todo mundo gosta dela Ela é gente do povo, sertaneja e singela Todo mundo gosta dela Gabriela, Gabriela Gabriela, Gabriela Todo mundo gosta dela Gabriela, Gabriela Todo mundo gosta dela Todo mundo divertiu e comeu na casa dela Todo mundo gosta dela Eu tomei um mochotó e tirei gosto como ela Todo mundo gosta dela O cimbal puxava o pole e cantava ali a Valéria Todo mundo gosta dela Todo mundo gosta dela Ela é gente do povo, sertaneja e singela Todo mundo gosta dela Gabriela, Gabriela Todo mundo gosta dela Gabriela, Gabriela Todo mundo gosta dela Gabriela, Gabriela Todo mundo gosta dela Gabriela, Gabriela, todo mundo gosta dela Ah, meu amor, vem me tirar da solidão Eu estou apaixonado, quero lhe entregar o meu coração Ah, meu amor, vem me tirar da solidão Eu estou apaixonado, quero lhe entregar o meu coração Te amo, te quero pra mim, meu amor Quero seu corpo colado ao meu, só pra sentir o seu calor Seus lábios tem gosto de mel, que abelha retira da flor Vem me ter um beijinho, me faça um pouco de carinho Eu não vivo sem o seu amor Ah, meu amor, vem me tirar da solidão Eu estou apaixonado, quero lhe entregar o meu coração Ah, meu amor, vem me tirar da solidão Eu estou apaixonado, quero lhe entregar o meu coração Te amo, te quero pra mim, meu amor Quero seu corpo colado ao meu, só pra sentir o seu calor Seus lábios tem gosto de mel, que abelha retira da flor Vem me ter um beijinho, me faça um pouco de carinho Eu não vivo sem o seu amor Ah, meu amor, vem me tirar da solidão Eu estou apaixonado, quero lhe entregar o meu coração Ah, meu amor, vem me tirar da solidão Eu estou apaixonado, quero lhe entregar o meu coração Ah, meu amor, vem me tirar da solidão Eu estou apaixonado, quero lhe entregar o meu coração Ah, meu amor, vem me tirar da solidão Eu estou apaixonado, quero lhe entregar o meu coração Ah, meu amor, vem me tirar da solidão Eu estou apaixonado, quero lhe entregar o meu coração Ah, meu amor Eu estou apaixonado, quero lhe entregar o meu coração Eu estou apaixonado, quero lhe entregar o meu coração Porque eu estou apaixonado, quero lhe entregar o meu coração Agradeço essa luz O amor que nos conduz Transmitindo tudo de bom pra mim As palavras são vidas Elas são transmitidas Eu estou apaixonado, quero lhe entregar o meu coração Eu estou apaixonado, quero lhe entregar o meu coração Estão livre e cheio de esperança Estão livre e cheio de esperança Sou seu filho e tenho a confiança De levar o meu canto De levar o meu canto por toda a multidão Deus Tô feliz, estou agradecido Obrigado por lhe entregar o meu coração Obrigado por ter me permitido Obrigado por ter me permitido Que eu leve adiante Esse meu refrão Os meus passos Estão livres e cheios de esperança Sou seu filho e tenho a confiança De levar o meu canto por toda a multidão Música Eu estou aqui, tô feliz a sorrir Porque eu estou aqui Agradeço essa luz O amor que nos conduz Transmitindo tudo de bom pra mim As palavras são vidas Elas são transmitidas No fundo do coração Tô feliz, tô sorrindo Cantando e transmitindo Muita paz, muita emoção Deus, tô feliz, estou agradecido Obrigado por ter me permitido Que eu leve adiante esse meu refrão Os meus passos Estão livres e cheios de esperança Sou seu filho e tenho a confiança De levar o meu canto por toda a multidão Deus, tô feliz, estou agradecido Obrigado por ter me permitido Obrigado por ter me permitido Que eu leve adiante esse meu refrão Os meus passos Estão livres e cheios de esperança Sou seu filho e tenho a confiança E levar o meu canto por toda a multidão Por todos os lugares do mundo Por toda a multidão Por todos os lugares eu vou Por toda a multidão Por todos os lugares do mundo Por toda a multidão Por todos os lugares eu vou Por toda a multidão Por todos os lugares Por toda a multidão Quero mandar um abraço especial Para o doutor Jorge Sayu Alô doutor, aquele abraço Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Oh, oh, oh Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado Tão desprezado sem os seus carinhos Sendo o escravo de uma solidão Eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade De ser a dona do meu coração De ser a dona do meu coração Preciso Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade Pra construir uma felicidade De ser a dona do meu coração Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado Tão desprezado sem os seus carinhos Sendo o escravo de uma solidão Sendo o escravo de uma solidão Eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo De tanto amar estou sofrendo assim De tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade Pra construir uma felicidade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Eu não consigo mais te esquecer Eu estou preso pelas cordas do seu coração A solução A solução para me libertar É ter você como minha paixão Eu faço tudo que você quiser Só quero em troca Só quero em troca o seu grande amor Me apaixonei pelo seu lindo olhar Venha depressa Venha me amar Vem que eu te amo Vem que eu te amo Volte por favor Tudo é lindo Quando estou perto de você É paixão Sinto por dentro uma grande emoção E uma vontade louca de te amar Não consigo Não consigo Viver distante de você Querida Você é tudo para a minha vida Eu me alimento com o seu olhar Tudo é lindo Quando estou perto de você Quando estou perto de você Quando estou perto de você É paixão Sinto por dentro uma grande emoção Sinto por dentro uma grande emoção E uma vontade louca de te amar Não consigo Não consigo Viver distante de você querida Você é tudo para a minha vida Você é tudo para a minha vida Eu me alimento com o seu olhar Tudo é lindo Quando estou perto de você É paixão Sinto por dentro uma grande emoção E uma vontade louca de te amar E uma vontade louca de te amar Não consigo Não consigo Viver distante de você querida Viver distante de você querida Você é tudo para a minha vida Você é tudo para a minha vida Eu me alimento com o seu olhar Tudo é lindo Tudo é lindo Quando estou perto de você É paixão Sinto por dentro uma grande emoção Sinto por dentro uma grande emoção Eu me alimento com o seu olhar Eu me alimento com o seu olhar Eu me alimento com o seu olhar Tudo é lindo Quando estou perto de você é paixão Sinto por dentro uma grande emoção Eu me alimento com o seu olhar E uma vontade louca de te amar Eu me alimento com o seu olhar Não consigo Viver distante de você querida Eu te amo Eu me alimento com o seu olhar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto